Ae irmão, humildade e disciplina, vira louca Diretamente dos três três já dá pra você Vou cair a risca e ae Seja Miami ou Breaking Beat Entre na dança e não vacile Porque os bing boys só tão esperando Uma besta pra chegar rachando Do frizz e louco já tão parando E no top rock chega o gigante Convocando a massa pra mais uma sessão Que seria o resto que tem esses irmão Que chegou nos picos formando as rodas A rapa fica de boca aberta No gingar dos copos pelas sardas pernas Oh que loucos é celebração São vários irmão uma união Eles levam só o peito do coração Eu nessa canção resgato os mitos Que andam entre nós ainda vivo Ouço o disco, leio o livro É por isso que eu sempre rio Quando vejo suspiro do povo assistindo É o hip hop se mantendo vivo O som de muito funk gringo Aquecimento no grande momento Arena formada de DJs Perto lá no picapes Não deixa cair É ele que faz o bing boy sentir As batidas quebradas e a melodia Isso se é ritmo e poesia Com mic na mão inicia a sessão Várias crios e uma paixão Tocas preenchidas com papelão Mão pra cima pra animar o bing boy Que guardou pro final o melhor pra nós Giro de cabeça, flé moinho Causou tumulto e muito grito Que ninguém esperava ver a big girl chegar Camisa do hand MC Volta em love funk Humildemente pede licença Olha que ginga e cadência O footwork bem executado Sessão encerrada e muito aplauso Levo a break dance, street people Grafite DJ, bing boy MC Isso pra mim é hip hop 1, 2, 3, 4 Shake your arm Then use your phone Stay on the scene I like a sex machine É isso hein Três gerações do funk e uma música hein Tá aí moleque O que cocaia que cê disse? Ah moleque Cocaia Cês tão gostando? Quem tá gostando faz barulho aí Manda energia positiva aí Da hora Estamos vivos Estamos vivos hein Já a gente conversa mais um pouco Vai lá Essa é a nossa cidade Cinza, 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 cinza São Paulo Esteticamente me pareço com você E suas contradições me fazem viver Urbanidade paulista é difícil perceber Depois de algum tempo eu quero ver conviver Sem enrolação empurrar no busão A vida é passageira mas a condução não Direito tá pago por eles privatizado Na poli paulista tratado tipo gado É raro quem não se acostuma com a decadência Por isso que se entregou na internet e na cerveja Fudindo da Urbis Que Deus nos acude A casa de pouco que passa o mesmo lazer e saúde Corre, corre no centro, na quebra e nas estradas Voltando pro campo e pra paz desejada Urbanidade que atrasa Vidas e sonhos mas garante Empresas e pessoas sem consolo Rap nos fones me garante sossego Entre atores e flores cantamos sem enredo O cinza é sua cor, o vermelho é minha alma Quando eu lembro do passado eu já perco a minha calma Em pensar nas vítimas da grande canaã Que ao invés de leite e mel leva vários pro divã Pra confessar os pecados e esqueçam dos legados Sonhos e promessas já tão confiscados Quero ver quem paga, eu quero ver quem compra Sem encomenda vendemos doenças crônicas pra estrangeiro Ponto turístico pra nordestino Martelo e maçarico Espíritos guerreiros, tá ofertada a luta Vem de pai e mãe ficará para os meus filhos Uma city mais justa e mais colorida Onde trabalho é lazer e nós só vive a vida São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo Essa é a nossa city Semana passada a gente ficou uma semana fora E por incrível que pareça a gente tava com saudade daqui Por incrível que pareça Essa é a nossa cidade Aí galera, agradecer os ouvidos aí Os corações que estão abertos aí pra receber Nosso som de coração mesmo Obrigado Agradecer a Karen especificamente aí do CCJ Pelo convite Toda a galera, a equipe aí que tá trampando pra fazer essa festa acontecer E a gente poder trocar essa ideia aqui